Bom, estamos aqui com o professor doutor Sérgio Carrasedo Dantas, que proferiu a palestra Mais do que Matemática para Resolver Problemas. Sérgio, o senhor pode nos falar um pouco sobre o que foi essa palestra hoje? Então, eu quis abordar formas que eu utilizo na minha profissão, professor, né? Tanto na minha experiência de professor de Matemática e Educação Básica, quanto na experiência de professor de destino superior. De utilização do GeoGebra para poder resolver problemas. Então, eu utilizei formas de utilizar o GeoGebra para poder construir objetos e encontrar soluções. E quis demonstrar um pouco disso para eles. E mostrar também o seguinte, quais são algumas estratégias já consolidadas na educação matemática, baseadas em Jorge Polia, em Ternas e tal, de como resolver um problema. Então, foi essa que foi a estratégia. O senhor também é coordenador do curso GeoGebra, que já está na 14ª edição. O senhor pode nos falar um pouco sobre esse curso? Então, o curso GeoGebra, ele é um projeto de professores do Brasil inteiro, né? É coordenado por mim, pela UNESPAR, mas envolve uma equipe de 90 professores. Então, a gente realiza um projeto, que é um projeto de extensão, de um curso que dura dois meses. E a gente forma professores na utilização do GeoGebra. Não somente na utilização técnica, mas na utilização para resolver problemas, para ele poder construir objetos, para ele poder ter flexibilidade no uso na sala de aula dele. Então, quando que o curso é realizado? Realizado geralmente em março e em agosto de cada ano. Fica aqui, então, a oportunidade de o senhor poder estar fazendo o convite para as próximas edições, o pessoal estar participando. É, então, o curso é bastante concorrido, né? Então, quem se interessar tem que ficar atento ao nosso site, que é www.ogeogebra.com.br e também no grupo Hoje o GeoGebra no Facebook. Ficar atento lá, porque a gente divulga nesses espaços e a pessoa tem que ficar atento no dia de inscrição, que geralmente inicia às 17 horas e a gente encerra rapidamente. Por quê? Porque ao alcançar uma quantidade de inscritos, a gente encerra para poder não criar falsas expectativas em quem se inscreve. Então, quem tiver interesse pelo curso tem que ficar atento à data e à hora de inscrição e se inscrever mais rapidamente. Então, eu penso que vale a pena, ajuda na formação do graduando, do professor de matemática e de quem leciona matemática. Muito obrigado, então, pela participação e por ter ministrado essa palestra aqui no Instituto. Tchau, tchau.